Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar aqui sobre o maior problema dos fundos imobiliários e não é de um fundo imobiliário específico, eu vou dar aqui alguns exemplos mas esse é um problema genérico da indústria de fundos imobiliários e o grande problema dos fundos imobiliários são as emissões subsequentes que eles fazem mas se você tá viajando aqui e não tá entendendo o que eu tô falando fica aqui até o final do vídeo porque você vai entender o que é um fundo imobiliário e qual que é o problema que essa indústria tá vivendo no momento atual já viveu anteriormente ali em 2011, 2012, a gente passou por um período parecido com esse então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você vai entender e bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, bolsa de valores, fundos imobiliários, ações se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos beleza? Então vamos embora pro vídeo bom, antes de começar, só falando rapidamente, esse não é um vídeo pra explicar sobre fundos imobiliários eu tô pressupondo que você já sabe o que é um fundo imobiliário mas basicamente um fundo imobiliário é um fundo fechado, negociado em bolsa fundos fechados são fundos que não estão abertos para captação a qualquer momento quando você vê, por exemplo, no seu home broker, fundos de renda fixa, fundos de ações, fundos multimercados esses são fundos abertos, diferente dos FIIs porque toda vez que você faz uma aplicação, esse dinheiro de fato entra no fundo e quando você resgata, o dinheiro sai do fundo normalmente os fundos abertos, eles são destinados a veículos que investem em ativos que tenham muita liquidez de forma que você consiga a qualquer momento botar o dinheiro e o gestor alocar e a qualquer momento resgatar, o gestor vender os ativos e te pagar no caso dos FIIs, como eles majoritariamente investem em imóveis ou em ativos de renda fixa, que são os CRIs que tem baixíssima liquidez ou seja, o FII investe em ativos que não são muito líquidos no mercado que não tem muita negociação, que não são fáceis de negociar do dia pra noite eles não podem ficar recebendo aportes todas as horas e também não podem ficar pagando os cotistas todas as horas porque afinal de contas, imagina, você vai lá, quer resgatar a cota do FII o gestor tem que ir lá vender uma sala do FII pra te pagar, não faz sentido então por isso o FII faz sentido ele ter a modalidade fundo fechado ou seja, uma vez que o dinheiro entrou dentro do FII ele tende a ficar lá dentro e não sai tá bom Fábio, mas como que eu compro o FII então? você vai no mercado, na bolsa de valores e compra as cotas do fundo imobiliário que são negociadas entre os investidores ou seja, uma vez que o fundo fez uma captação, emitiu cotas, recebeu dinheiro as cotas vão sendo negociadas na bolsa e isso não gera nenhuma ingerência nenhuma interferência no patrimônio do fundo o patrimônio do fundo fica lá e as cotas ficam sendo negociadas na bolsa livremente entre os investidores e é aí que a gente entra nas emissões Fábio, o que é uma emissão de FII? uma emissão de FII é quando o gestor ou administrador decide fazer uma nova emissão ou seja, colocar novas cotas no mercado pra captar mais dinheiro pra dentro do FII a gente viu recentemente vários fundos fazendo emissões HGCR, HGRE, HGLG, VRTA enfim, só pra citar aqui algumas de alguns FIIs KNCR também fez emissão a gente tá vendo vários fundos fazendo emissões agora ou seja, emitindo novas cotas pro mercado e captando esse dinheiro pra dentro do fundo pra fazer novos investimentos e aí você me pergunta tá bom Fábio, mas por que que isso é ruim? por que que o fundo emitir novas cotas é ruim? tá, mas antes da gente falar dos problemas das emissões vamos entender aqui como que elas acontecem como que elas são aprovadas quem que aprova uma emissão, quem que não aprova basicamente a instrução 472 que é a instrução da CVM que trata sobre os fundos imobiliários especificamente ela define que a Assembleia Geral de Cotistas tem que deliberar sobre a emissão de novas cotas a não ser que o regulamento do fundo dê esse poder pro administrador ou seja, no caso de alguns FIIs a Assembleia de Cotistas vai ter que aprovar uma nova emissão e em caso de outros FIIs o próprio administrador ele pode deliberar por conta própria a emissão de novas cotas e por que que isso é um problema? porque em tese, para pra pensar vamos supor que você invista em um FII que tenha 100 cotas você tem 100 cotas do FII e você tem lá uma cota do fundo você tem 1% do fundo quando o fundo faz uma emissão de mais 100 cotas por exemplo, ele dobra de tamanho vai ser totalmente indiferente pra você porque agora em vez de você ter 1% do fundo você vai ter 0,5% do fundo mas você vai ter 0,5% de um fundo muito maior então o seu investimento vai continuar do mesmo tamanho ou seja, emitir novas cotas não vai te gerar valor você simplesmente está aumentando o tamanho do fundo e você vai continuar com a sua participação do mesmo tamanho você vai continuar tendo a mesma quantidade de cotas enfim, não vai ter nenhuma agregação de valor simplesmente pelo fato de emitir novas cotas tá bom Fábio, se é indiferente então qual que é o problema? o problema é que o gestor ele precisa alocar essa parcela nova de capital que está entrando dentro do fundo de forma tão eficiente quanto aquela outra parcela investida anteriormente porque se você tinha 1% de um fundo com ativos de excelente qualidade com bons inquilinos pagando um bom aluguel enfim, tudo certo tudo redondinho quando você tem uma nova emissão você tem uma nova incerteza dentro do fundo aquela nova emissão ela depende de uma alocação eficiente daquele capital pelo menos igual a que você tinha anteriormente para você não ser prejudicado ou seja, quando um FII faz uma nova emissão você depende dessa nova alocação de capital para ter o seu investimento sendo tão bom quanto ele era antes ou seja, se o gestor conseguir investir melhor aquele dinheiro você vai ter um ganho sim mas se ele investir de uma forma pior do que o resto do patrimônio você vai ter uma perda então você acaba tendo um incremento de risco maior no seu investimento quando o FII faz uma nova emissão só que a gente tem um grande conflito de interesses entre a administradora do fundo e a emissão de novas cotas porque as administradoras normalmente elas são ou diretamente ou indiretamente remuneradas pelo tamanho do fundo ou seja, quanto maior um fundo imobiliário mais a administradora recebe de remuneração ou seja, a gente tem um conflito de interesses um viés de interesse da administradora ficar querendo sempre aumentar o tamanho do FII aumentando o tamanho do FII porque ela vai receber mais já que ela recebe uma porcentagem do tamanho do fundo e aí você pode ter uma porcentagem do patrimônio porcentagem do valor de mercado porcentagem do aluguel mas via de regra quanto maior o FII maior é a remuneração da administradora então pro administrador é bem interessante pra remuneração dele pra remuneração da equipe você ter um fundo cada vez maior e não necessariamente tão bom quanto ele era quando ele era um fundo pequeno com menos imóveis existe um indicador aqui também que chama cap rate que é um indicador utilizado muito no mercado imobiliário que basicamente fala quantos porcento você está recebendo ao ano de aluguel de um determinado imóvel então se o imóvel custa um milhão de reais você recebe cem mil reais de aluguel durante o ano você fala que esse imóvel tem um cap rate de 10% enfim o que o gestor tem que fazer no momento da emissão é conseguir alocar os novos imóveis com cap rate tão bom quanto o que você tinha no patrimônio anteriormente e em momentos de expansão de mercado em momentos de várias emissões de vários FIIs a gente tende a ter uma escassez dos imóveis ao longo do tempo então se você fala de centros de distribuição se você fala de grandes prédios por exemplo localizados em São Paulo no mercado de lajes corporativas ou se você está falando de grandes shopping centers o mercado ele não é tão grande assim para absorver uma quantidade tão grande de aumento de patrimônio dos FIIs de uma forma geral conforme vem acontecendo nos últimos anos então em um determinado momento a gente pode ter uma escassez dos imóveis e uma alocação de capital menos eficiente desses novos recursos que estão entrando do que você tinha quando o fundo tinha uma carteira um pouco mais enxuta antes da emissão a gente tem aqui dois pontos que eu vou considerar como positivos por causa das emissões o primeiro deles é o aumento de liquidez das cotas na bolsa ou seja quanto mais cota você tem emitido mais volume você vai ter sendo negociado e você vai ter mais liquidez para entrar e sair daqueles ativos alguns fundos pequenos eles tem uma liquidez muito restrita então para eles isso vai melhorar muito no caso de fundos grandes fundos que já são bem consolidados que já tem muitos imóveis você não vai ter tanto você vai ter um aumento de liquidez sim mas não vai ser tão representativo porque a liquidez deles já é bem razoável para o investidor pessoa física outro ponto aqui é o aumento de diversificação do fundo quando ele aumenta querendo ou não a carteira dele você está diminuindo o risco você pode até ter uma alocação menos eficiente do capital mas você vai ter um risco menor associado àquela carteira porque você vai ter mais ativos ali dentro então se o seu intuito é ter um fundo com baixo risco você vai estar sim diminuindo o risco do fundo ao longo do tempo porque ele passou de 10 imóveis por exemplo para 15 imóveis para 14 imóveis então você tem uma diversificação que vai baixar o risco nem que seja de forma marginal por que eu falo isso? porque normalmente um fundo que tem já 10, 12, 15 imóveis ele já costuma ser um fundo bem diversificado você não vai ter um incremento tão grande por causa de uma nova emissão um incremento tão grande de reduzir o risco do fundo com uma nova emissão ou seja eu vejo isso como um grande problema porque muitas vezes eu invisto em um fundo imobiliário ele já é diversificado ele já investe em bons ativos e eu como cotista eu não quero ter um risco maior associado a essa nova alocação de capital mesmo que eu tenha uma carteira maior mesmo sabendo que o fundo vai ter uma carteira maior vai diminuir marginalmente o risco dele mas muitas vezes como cotista isso pode não ser interessante você tem um risco grande de alocação porque se aquela alocação nova for mal feita o seu retorno vai diminuir e o risco que você reduz não é tão grande então é uma simetria na alocação de capital e eu pessoalmente como cotista não gosto quando os fundos que eu invisto fazem novas emissões então pelo vídeo de hoje é isso espero que você tenha gostado deixe o seu like compartilhe com o que vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau 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 Obrigado.